Um anúncio bem bacana que surgiu ontem ou hoje, lá nas suas redes sociais, e a Espetores tem bastante orgulho em anunciar a chegada de mais um evento global à cidade de São Paulo, que é a NASCAR, né? Bem legal esse anúncio e queria que você pincelasse um pouquinho sobre isso. A gente está trabalhando a vinda da NASCAR, ela não está fechada. A gente teve uma reunião com o governador e com o prefeito e representantes da NASCAR, onde as três partes se mostraram igualmente interessadas na vinda de uma corrida para cá. Seria a abertura da temporada de 2026, uma corrida antes de Daytona, 15, 20 dias antes de Daytona. Seria no aniversário de São Paulo de 2026, já 25 de janeiro de 2026, 20 dias, 20 e poucos dias antes de Daytona, que é a corrida mais importante do calendário, uma das mais importantes do mundo. A gente ainda está alinhando e entendendo com a NASCAR quais são as obrigações de cada um para a gente viabilizar a vinda da corrida. Acho que a gente tem uma oportunidade muito boa, porque o governo do estado e prefeitura de São Paulo estão trabalhando muito juntos para que isso aconteça, e nem em todos os eventos a gente teve isso até hoje. Então isso é muito importante ter junto. E além disso, a NASCAR quer vir. Corrida de abertura, que vale na temporada, que conta no calendário, em circuito misto, porque eles fariam misto. Isso mostra, assim como o que a NFL fez colocando show do intervalo, o NFL Experience gratuito, uma valorização com o mercado brasileiro, que hoje também é algo que facilita muito o nosso trabalho. As grandes marcas e os grandes eventos pensam em América Latina, eles pensam em São Paulo prioritariamente. Não, sensacional. Como o Raimundo Pedro diz aqui no nosso chat, São Paulo é a cidade dos eventos. Algo mais para perguntar para o nosso convidado? Não, no gancho da NASCAR, seria a Interlagos ou de rua? Interlagos, seria Interlagos, inclusive já pediram data, a gente já viu, tem total possibilidade de fazer para 2026. Inclusive também parabenizar o pessoal da gestão do autódromo, que é muito parceiro e ajuda muito a gente.